Foi bem positiva, nós tivemos conversando com alguns empresários, a média de aumento de 2016 para 2017 foi em torno de 10,50% de aumento das vendas. Isso é muito positivo, um ano que foi um ano de crise, a gente terminar o final do ano fechando esse balanço. E eu acredito que isso também teve uma grande participação com o horário, que a gente fez uma adaptação de horário diferenciado para o Natal, final de ano. Então, as empresas ficaram abertas, acataram o horário, ficaram abertos, e isso teve um movimento bom de venda, a gente fica feliz por isso, com essa melhora de venda para o final de ano. Esperamos que para o ano que vem as perspectivas econômicas do país são de melhoras, com certeza o ano que vem nós vamos ter um Natal bem melhor, bem mais forte para o comércio local. Não só no Natal, mas durante todo esse ano de 2018, a associação tem uma expectativa boa para as vendas? Temos sim, nós vamos estar trabalhando positivamente junto com a classe empresarial para estar fomentando o comércio, tentando melhorar as vendas, buscando recursos, trazendo treinamento para os associados, para que com isso a gente possa estar melhorando e trazendo incentivo para o comércio local. Nossas vendas aqui em Alto Araguaia, no mês de dezembro de 2017, tivemos um crescimento aproximado de 20% de crescimento em relação ao último ano. Acredita que a crise que se alastrou pelo país não tem impedido a população de ir às compras, principalmente nessa época que é a época de dar presentes? Olha, Lucas, eu acredito que esse ano, já 2018, começou melhor que o ano passado, tá? Eu acredito muito em empresa também, ela faz muitos treinamentos fora, até do país, né? Inclusive, nós estamos lá em Nova Iorque, na maior concentração do mercado financeiro. E a expectativa para esse ano de 2018 é crescimento de, no mínimo, 15%. E para que a população venha até a loja, também existem as diversas campanhas que a Gazin realiza, cativando o cliente. É verdade. Nós vamos fechar agora a promoção Barras de Ouro, agora em fevereiro, né? Comemorando o aniversário da Gazin ainda. E, posteriormente, entraremos com novas campanhas também. Para cativar, motivar o cliente a vir comprar na nossa empresa, o carinho que nós temos pelos nossos clientes, né? E trabalhamos muito forte a parte de cadastro. Observando 2016 para 2017, fazendo essa comparação versus, né? O início de dezembro foi meio tímido. Ficamos até meio preocupados, mas chegou no dia D, que a gente pegou os três últimos dias. A gente abriu no domingo, né? Então, teve um aumento, um incremento desses três dias de 11,5%. Muito bom. A gente ficou muito feliz com esse resultado. O ano de 2017 também teve aumento em relação ao ano de 2016, os 12 meses do ano. Isso. A gente trabalha em trimestres, né? O Boscaro trabalha sempre em trimestres. Mas, fechando o ano em loja, de 2016 para 2017, a gente teve mais ou menos um aumento de 3,60%. Vocês abriram no período da noite, como a Associação Comercial ofereceu aos comerciantes? Sim, mas isso já é rotina para a gente. Não foi por causa só da associação, né? Que eu acho uma ótima ideia. A gente abre todos os anos. Tanto é que, como aconteceu esse ano, dia véspera, caindo domingo, isso, se acontecer em qualquer ano, a gente abre também. Porque a gente sabe que a pessoa precisa desse dia de véspera para estar vindo até a loja. E como que vocês entram no ano de 2018, nessas expectativas de vendas? Então, a gente também começou meio tímido esse ano de 2018. Mas, todo janeiro, no Boticário, a gente tem super promoções. E eu acho que todo comércio aposta nisso, em promoção. Então, a gente está com bastante promoções na loja. Vamos continuar janeiro e fevereiro também com bastante promoção, né? A expectativa é que melhore. Começou também tímido o 2018. Mas a saída é organizar promoções, como você mesmo disse, para cativar a população. Sim, a gente sempre pensa... Promoção já vem da própria fábrica. Não é a gente que elabora as promoções. Só que a gente faz muitas ações também em loja, né? Promoções que a própria loja fornece. E a gente está apostando nisso. E também no atendimento. Hoje, a gente já fez a meta, né? Graças a Deus, a gente vendeu muito bem esse ano passado. Acreditamos que foi um pouco inferior ao ano 2016, né? Mas foi bem melhor do que as expectativas. Quais são as expectativas para este ano de 2018? Como vocês começam o ano? Durante essa semana que já começou, graças a Deus, já começou dando um aumento. Em comparação a 2017. E, tipo, o ano passado, em novembro, outubro, foi muito abaixo do que a gente esperava. Graças a Deus, em dezembro, ela alavancou. E a gente acredita que daqui para frente agora só vai subir mais as vendas, graças a Deus. Foi bom, né? A gente teve um bom resultado. Nós gostaríamos, com certeza, que tivesse sido melhor, né? Mas devido à situação econômica que o país tem passado, nós temos que agradecer, né? Pelos nossos clientes, pela preferência. Mas nós acreditamos que 2018 vai ser muito melhor, né? A gente tem apostado todas as nossas fichas no ano de 2018. Mas, assim, uma retrospectiva é que foi um ano bom, um ano de retorno, né? Um ano em que os clientes continuaram valorizando a loja, a nossa mercadoria. E nós só temos que agradecer. Diante dessa situação econômica que você mesmo citou, Quais são as alternativas que vocês, como comerciantes, têm que tomar para cativar o cliente? Então, eu creio que seja ter mercadoria de qualidade, ter preço acessível, né? Condições de pagamento e, principalmente, um atendimento, né? Que faça com que os clientes venham até a loja, porque hoje as propostas, as possibilidades são muitas. Então, eu acredito que é uma soma de todos esses fatores. Que faça com que os clientes venham até a loja,